Tô fazendo sempre o meu, sem desejar mal a ninguém A guerra deixa cicatrizes, a maioria não visíveis O cabelo abusado é sal, eu sou fruto do ódio O inferno é algo tão normal Meus irmãos nunca desistem, ouça-me No erro nunca persistir, almas gritam por ajuda a cair Agora eu vou ler Ô Anikis começa rapaziada Naju começa rapaziada Geral com a mão pro alto rapaziada, geral com a mão pro alto Segunda fase, segunda fase Vem geral, vem geral, vem geral, vem geral, vem geral Mata esse cara no trepe, mata esse cara no trepe Mata esse cara no trepe, mata essa mina no trepe Mata-se a mina no trap Mata-se a mina no trap Ei, 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 ei Uou, 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 uou Então demorou, mano, agora eu começo aqui Meu aliado, mas como de costume Onix, hoje você tá chutado Porque, meu mano, agora eu te falo Você não tá pronto pro combate Tá tudo panqueirinho, mas aqui não é a parquearte Então, vai ser errado, meu mano Agora que nessa pitada você caiu Na verdade, como a parquearte Você foi inteirinho, também faliu Só que você sabe, mano, agora você não se consome Na verdade, você faliu como a parquearte Porque respeita pros homens Mas não dá nada, mano, agora eu falo Que isso é na influência Feita pros homens, meu mano Eu falo que você não sabe o que é ter existência Então, agora eu te mando o meu frio Eu duvido que você vai ter capacidade Pra responder tudo que eu te mandei aqui nesse fim Uou 30 segundos de resposta do mano Onix Mata-se a mina no trap Vem, vem Uou 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 Porque você sabe que vai ser cobrado Fala em impasse Você entra em campo Você assistência Só passa errado Uou Uou Você quer falar de parquearte Aqui nós em Brasa O parque é de diversão Deixa que a arte eu trago de casa Uou Uou Você achou que eu não ia te responder Na verdade, você acha mesmo que eu vou abaixar a cabeça pra você Já, mas seja onde for Em qualquer localidade Porque você sabe que eu venho e represento Faço com facilidade Não importa Eu sempre encanto Sempre canto E eu te espanto Pode ser aqui em Araucária Em qualquer canto dessa cidade Uou A minha direita, mano Mina Naju Barulho pra quem gostou das rimas de Naju Uou Só pra confirmar Mano, Onix Uou Naju Uou Pela plateia Deu mais Onix Jurado 3, 2, 1 Isso aí Ô, Onix Primeiro round Onix termina Onix Volta, rapaziada Uou, uou, uou Geral com a mão pro alto Geral com a mão pro alto Pisa na garganta Vem, Geral Vem, Geral Vem, Geral Vem, Geral Geral levanta a mão Geral levanta a mão Os mano, as mina, esquetista ladrão Geral levanta a mão Geral levanta a mão Os mano, as mina, esquetista ladrão Vem, uou 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 Ainda ju Ó Aprenda O que não aprendeu com os ancestrais A roupa que ele usa Não define o que ele faz Nós chega aqui adulto E aqui cê não é capaz Eu sou uma raia-buta E a CG ficou pra trás Mas tá suavidade Tua blusa é a da HP Mas sabe que agora a imagem não é em HD Mas tá suavidade Porque aqui na ocasião HP é nem impressora rima não Só impressão É só impressão sua Que você sabe fazer Porque da tua rima Eu não vim desmerecer Mas sabe qual que é Porque eu vou matar você Botou as folhas da impressão Não tinha tinta pra escrever Só que eu vou Uou 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 Ó Tem manchada Só roupa não condiz com a tua pessoa Mas se é mané Então é porque você não tem orgulho de ser o que é Então agora mano eu vou te descender Porque na verdade não se assume e quer se esconder Então agora mano eu te falo E agora mano eu falo Se você não vai ser a única Na verdade tem esse papo de confiadora Deus me fez especial E eu sou qualidade única Então Mano eu te falo Agora eu falo Que nessa vida você só perde seu tempo Pode falar Ou se você quiser de mim Eu sei na minha cabeça Que eu sou muito além do seu julgamento Então Mano eu te falo Que nessa parada agora Você errou comigo Você falando alta posse Você parece que não sabe da minha luta E não convive lá tudo Uou Terceiro caralho Terceiro 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 Rapaziada Era o pai geral que gritou Demorou rapaziada Você é justo Demorou mano Se vocês quiserem terceiro Deixa ligado Não 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 falei merda Puta que pariu Rapaziada Terceiro 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 Deixa eu fazer a votação Suma cara Atenção votação Naju a minha direita terminou Barulho pra quem gostou das rimas de Naju Uou A minha esquerda mano O Onix Barulho pra quem gostou das rimas de Uou Pela frateia Deu mais Naju Jurado os 3, 2, 1 Terceiro round na casa Pela frateia deu mais Naju jurado os 3, 2, 1 Terceiro round na casa Naju começa Bate e volta rapaziada Yush El Chamo o MC pra fazer aquele flow Que ele flow, que ele flow, que ele flow Deixamos MC pra fazer aquele flow Que ele flow, que ele flow, que ele flow Sem mancada Mano, agora eu falo que nessa pista Eu falo que rimando comigo Cê não é cabra da peste Na verdade eu tento transmitir o que eu sou Me deixando como eu me sinto bem Nas minhas vestes, então Sabe o que eu te falo, mano, agora E nessa pista você não condiz com sua postura Não se esqueça se você fizer uma coisa que você não é Eu te lembro que isso é profissão de cultura Você falou que eu quero ser o que eu não sou Mas sabe que eu rimo aqui com sagacidade Na verdade o Onix nunca copiou Ele é uma mesca de referências com originalidade Tá de morante Cê falou que você era peça única Sabe qual que foi da tua mancada Vou te contar o lado ruim de ser uma peça única Porque cê sabe que é muito difícil de ter encontrado Você não é referência, eu falo que cê vacilou Você acha alguma coisa, não vai transmitir visão Então agora, mano, eu vou falar nessa questão É porque você pensa isso, mas ninguém tem a mesma opinião Pode ser que ninguém se espelha em mim Mas eu não desisto, eu tô aqui até o fim Porque cê sabe, mano, que eu não sou super saiyajin Mas eu sempre vou fazer e eu não faço só por mim Só que, mano, agora você causou teu tropeço Não se esqueça pra ter um bom fim Você quer um bom começo Então agora eu vou falar nessa estrada Não adianta querer ver se começa com sua mancada Eu sou a revolução que o sistema não aceita Eu vim pra provar que o palco nasce torto sem direita Eu tô errado, eu vim aqui pra contagiar todos os teus ditados Só que, mano, agora eu vou te falar Que nessa fita eu tô rimando e tô bem fingela Na verdade você não assumiu teu erro Então com a 150, tá, em direita, você quebra Tá ligado, mano? Você é o leão que lá toca, você inverna Porque o Onix é um cara muito foda Ele é daqueles que eles não quebram, é só enverga Então, você não entendeu Rapaziada! Barulho pra esse terceiro round Atenção, votação, atenção, votação Mano, Onix, a minha esquerda terminou Barulho pra quem gostou das rimas de Onix A minha direita, a mina Naju Barulho pra quem gostou das rimas de Naju A plateia deu mais Naju, jurados 3, 2, 1 Naju, próxima parte Vamos para os dois E25 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 E26